E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí para fazer mais um vídeo aqui, eu estamos aqui no alto da montanha aqui, vamos fazer hoje um vídeo de exploração, vamos descer lá embaixo lá, porque aqui tem uma cachoeira lá embaixo, mostrar a casa, mostrar aqui a área rural aqui, beleza? Vamos acompanhar aí esse vídeo de exploração aí, que nem um amigo aí, eu não lembro do nome dele, deixou no comentário, mas é um vídeo de exploração, então hoje eu vou voar um pouco mais baixo aí, vou ali nas casinhas, vou ali beirando um riozinho ali embaixo na cachoeira, vamos dar uma explorada aí, beleza? Acompanha o vídeo aí, comenta, deixa um like e se inscreve no canal aí na barra vermelha aí embaixo, para estar polertalecendo o canal aí, beleza? Para a gente poder estar fazendo outros vídeos aí, pode deixar alguns comentários também e vamos lá, vamos lá fazer esse vídeo aí, beleza? Né Valadão? Meu amigo Valadão aqui, vamos lá Valadão, vamos? Vamos lá mostrar a casa lá. Deixa eu pegar um pouquinho a câmera aqui, vamos lá na casa lá, tá bom. Vamos lá, é a primeira vez, pessoal, que eu tô gravando um vídeo de exploração aí, com a Valadão aí embaixo. Ele tá indo lá embaixo. Essa aqui é uma casinha aqui, antiga, que tem aqui, deixa eu mostrar aqui um pouquinho aqui, olha que legal. Casinha bem antiga aqui, olha que legal. Tem um senhorzinho adante de cavalo aqui agora, deixa eu virar aqui, olha que legal. Vamos abaixar um pouquinho. Vamos lá. Vamos lá seguir ele. O Valadão aqui. Opa, vamos passar por aqui. Eu não sou muito ninja nessas coisas não, vou abaixar aqui mais um pouco. Olha o Valadão. Aqui tem os galho e aqui é a entrada da casa da gente aqui na roça. Olha o Valadão ali. E aqui, deixa eu puxar um pouquinho pra cá aqui. Aqui, aqui. Olha ele tá ali, o Valadão. Uma tela perto da porta de casa. E aí, Valadão, vamos lá, vamos ver se meu pai tá ali. Tá na porta, olha. Ele vai estranhar um pouco. E vai, o que que é isso aí? Não tá deitado lá, não. Deixa eu ver se ele tá do outro lado da casa lá. Deixa eu subir um pouco. Deixa eu ver aqui, eu acho que aqui não tem nenhum galho, não. Tomara que não, né? Passar por cima da casa aqui. Opa! Aqui do outro lado da casa. Deixa eu mudar aqui, ó. Modo cinemode aqui, que senão eu vou arrebentar o drone. Deixa eu ir de ré aqui. Ó, tem fio pra caramba aqui. Se eu cair, é porque é a primeira vez, viu, pessoal? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se tem algum fio aqui. Ah, ó, aqui tem um pé de mamão. Deixa eu sair daqui, deixa eu ir lá onde que minha mãe tá. Minha mãe tá pescando ali, vamos lá ver, ó. Deixa eu olhar aqui. Minha mãe, ó. Vamos lá, vamos lá ver minha mãe, ó. Minha mãe tá lá. Deixa eu baixar um pouquinho mais aqui. Ó, minha mãe ali. Tem uns fios aqui, eu não sei aonde, mas tem um fio. Ó, minha mãe aqui. Ó. Fala, Dona Maria, tá pescando aí? Deixa eu chegar bem pertinho aqui. Interromper a pescaria dela aqui, vamos ver. Vou dar de lado aqui. Aqui não pode bater em nada, não. Se bater aqui, cai, hein. Vamos ver aqui. Ó. Ó. Acho que aqui tá bom. Deixa eu ir um pouquinho mais pra cá, assim. E aqui dá pra sair de ré. Ó. Acho que não pegou nada, não. Vamos ver aqui. Aqui tem um toco. Deixa eu ver esse aqui, eu vou sair de ré aqui. Quase que caiu, né, viu? E aí, caramba. Deixa eu sair aqui, eu não sou muito bom nisso aí, não. Bateu, eu acho que no toco, lá. Ó, os gados. Tem fio ali, um montão de coisa. Ó, os gados. Eu não sou muito bom pra esse negócio, não. Fui querer sair de ré. Ó, o gado. Vamos dar uma espantada no esboa aqui, já. Rapaz, o mini. Ó, o boi, ó, o boi. Vamos tocar as boas aqui. Ó. Ó, o boi. Ó. Boiada bonita, hein. Agora, vamos lá na casa, lá. Tem uma cachoeira ali, ó. Vamos descer lá na cachoeira. Ó, ó o fio aqui. Deida. Tem fio demais, mim. Vamos lá na cachoeira. Rapaz. Vamos lá ver a cachoeira. Ali tem uma cachoeira. Desce aqui, ó. Vamos lá na cachoeirinha. Tá com bastante bateria ainda, com 65%. Vamos lá. Aqui é um lugar onde que a gente sempre vai aqui, ó. Uma cachoeira que tem aqui, perto de casa aqui. Ó que legal. A gente sempre vem aqui, ó. Deixa eu... Abaixar um pouco mais. Pra mostrar aqui. Acho que aqui passa. Ó que legal. Vou tomar um pouco de cuidado, porque eu já... Quase que eu bati lá no... Uma coisa aqui, ó. Tá vendo? Que a gente sempre vem aqui, ó. Que gostoso. Legal, né? Que é aqui perto. Que é pertinho aqui. Dá uns... 500 metros de casa. Deixa eu vir pra cá. Ó, deixa eu... Mostrando aqui, devagarinho. Subindo. Opa. Tem uns galhos aqui. Não sei se eu abaixo mais. Abaixar. Aí. Tá passando bem rente a água aqui. Agora vamos subindo. Ó que legal. Aqui tem bastante riozinho aqui, ó. Tem uma pedrona. Ó que legal. Ó, tem um... Aqui tem um fio. Ó. Deixa eu voltar aqui, que... Tá dando sinal fraco aqui. Vamos. E o duro é... O duro é você voltar e ter árvore aqui. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente, que aqui eu acho que não tem árvore. Deixa eu ir subir. Deixa eu voltar pelo mesmo caminho aqui. Deixa eu levantar a câmera pra frente. Deixa eu ver se não tem nenhuma árvore. Olha só o menino do céu. O rapaz... Tem um galho aqui na minha frente. É galho demais. Você é doido, moço. Deixa eu sair daqui. Não serve muito bem pra fazer FPV essas coisas, não. É galho pra tudo que é lado, mano. Tem aqui a cocheira. Vamos lá na outra casa, ó. Deixa eu subir um pouco mais aqui, que aqui tá tranquilo. Ali é a casa Cida, da Creuza. Vamos descer lá pra baixo, lá. Ó. E lá embaixo tem outra... Olha que legal. Aqui tem uma casa. Uma casa bem legal. E bem ali, ó. É a casa da Creuza. Aqui, ó. Tá vendo? Minha Creuza é essa casa que é bem... Bem bonita, ó. Vou ter ali que eu vou tirar uma foto dela. Vou bem aqui, ó. Tem uns fios aqui, ó. Tá vendo? Vou bem aqui, ó. Eu acho bem legal essa casa aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó. Cadê a casa aqui? Tá bem... Tá bem embaixo. Aqui eu não vou... Deixa eu ver aqui. Ela tá embaixo de mim, aqui. Aqui. Ah, não vai dar, não. Tem muito fio ali. Eu não vou descer, não. Deixa eu descer lá no... Vou descer lá na cachoeira de novo. Aqui tem outras cachoeirinhas, ó. Olha que legal. Bem... Bem aqui. E ali tem um pocinho que eu sempre vou. Ó. Bem aqui, ó. Olha que legal. E vai descendo o riachinho lá pra baixo. Eu sempre venho bem aqui, ó. Tem um pocinho aqui, ó. Deixa eu vir aqui. Tem que descer um pouquinho mais. Deixa eu ver se não tem nada aqui debaixo de mim. Deixa eu ir um pouquinho mais pra frente. Deixa eu levantar aqui. Aqui tem de descer. Ó. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Ó. Ó ali, ó. Aqui é um pocinho que eu sempre vou. Tá vendo? Olha que legal. Eu sempre tenho as pedras e eu fechei com as pedras. Deixa eu ver se eu consigo levantar ele. E passar pro outro lado, ó. Deixa eu ver aqui. Acho que aqui. Deixa eu vir um pouquinho pra cá. Acho que aqui dá pra sair daqui. Deixa eu ver. Vamos lá. Deixa eu ir bem aqui, ó. Aqui é tranquilo. Aqui dá pra ver aqui. Vamos ver aqui. Ali. Ó. Vamos lá ver o pocinho, ó. Eu sempre venho aqui, ó. Tá vendo? Porque as pedras ali foi eu que coquei aquelas pedras ali. Vamos descer um pouquinho mais. Ó. Que legal. Vamos ir lá na cachoeira um pouquinho. É isso aí. Deixa eu subir aqui tudo. Vamos lá na cachoeira mostrar um pouquinho. E aí já volta. Tem pouca bateria agora. Deixa eu levantar ele aqui um pouquinho mais. A cachoeira é aqui, ó. Depois desse bambuzeiro aqui, ó. É a cachoeira. Vamos lá. Vamos subir aqui um pouquinho mais. Vamos mostrar aqui a cachoeira pro pessoal aqui. Tá tudo fechado, né? Porque o pessoal tá... E não vai abrir final de semana. E aí não vai abrir tão cedo. Ó. Que legal. Vou mostrar um pouco aqui pra vocês. Que legal. Deixa eu virar aqui. A cachoeira ali, ó. Deixa eu puxar um pouquinho pra cá. Pra cá. E vou descendo. Ó. Olha que legal. É bem perto da minha casa aqui. Dá uns... 800 metros de casa. Deixa eu virar aqui. Pra poder estar mostrando aqui, ó. Aqui é um... Churrasqueiro. Um pessoal mora ali. Tem uns tobo água. Tá vendo? Ó. Aqui tem duas... Dois lados com água aqui. E isso aí. Deixa eu dar mais um giro aqui. Bateria quando tiver 20% eu já volto. Olha que legal. Cheguei um pouquinho mais pra frente. Eu vou descer ele aqui. Aqui dá pra descer tranquilo. Ó. Olha que legal. Deixa eu erguer aqui. Vamos subir ele e vamos retornar, né? Já tá com pouca bateria. Ele tá subindo. Deixa eu já... Em bicaiga aqui. E vamos... Subindo aqui. Olha que legal o riozinho. Esse riozinho vai até lá em cima, ó. Desce lá das montanhas. Vamos... Subir o máximo possível aqui pra gente ir acompanhando ele. Olha que legal. Depois a gente retorna. Ali tem uma pontinha. Aqui tem uma araucária. Aqui, olha ela aqui, ó. Araucária. Começou a apitar a bateria fraca. Vamos até lá no... Vamos passar o bambuzeiro aqui. Vamos até lá no... No outro poço lá. E depois a gente já volta. Aqui, ó. Depois desse bambuzeiro aqui tem... Tem aqui a outra cachoeirinha. Tá vendo aqui onde a gente tá. Aqui os bambuzeiros. Aqui tem umas casas. Deixa... Olha lá, a cachoeira continua. E tá dando os ventos fortes. Ó. Olha que legal. Ele tá bem pertinho aqui. Ele chega aqui. Ó. Que legal. Aquele pocinho lá embaixo. E é isso aí. Vamos virar ele aqui agora pro lado da minha casa. Quer ver, ó. Minha casa nossa fica ali, ó. Deixa eu ver, ó. Deixa eu ver aqui. Mais um pouco. Vamos voltar pra casa. Olha a casa, ó. Vamos na direção de casa agora. E eu tô lá em cima daquela pedra, ó. Minha mãe tá pescando ali ainda. Vamos lá. Olha lá. Onde que minha mãe tá lá. Vamos ver. E ele vem vendo. Vem que vem, ó. Tem uns fio aqui. Deixa eu ver se eu consigo ver. Tem fio demais aqui, ó. Olha lá. Ó. Aqui a casa. Não vi ainda o meu pai estar na frente da casa. Vamos ver aqui. Não sei. Tô vendo alguém mexendo ali. Deixa eu ver. Ah, ele tá ali, ó. Olha aí, ó. Deixa eu passar ali só pra zoar. Tá 8% de bateria. Ainda dá tempo ainda. Olha aí, ó. Olha aí. Cigarrão de paia. Ah, saiu um pouco lá na frente. Fui eu pra horta. Olha lá. Olha lá. Vamos. Vamos subindo agora. Vamos subindo. Bora. Vamos. Vamos. 10,5%. Vamos subir. Vou pousar 5% de bateria. Ele tá ali. Eu tô vendo ele. E ele vem vindo. Olha lá. 3% de bateria. E... Olha aqui. Deixa eu virar ele aqui. E... E aí, pessoal. Fizemos aí mais um vídeo aí de exploração aí. Eu fui lá embaixo onde tava minha mãe, no laguinho. E ainda, inclusive, fui... Calculei errado. Fui sair filmando de ré aí. Bati numa arvinha que tem bem lá do lado, numa árvore seca. Mas graças a Deus, entrou em giro aí o Mavic Mini aí. Mas... Não caiu. E ia cair dentro d'água. E agora... Esse daí se salvou. Depois fui na cachoeira. Subi a cachoeira lá pra cima. Mostrei um pouco a cachoeira. Depois fui lá na cachoeira lá embaixo. Perto da casa da Tia Creuza. E... Graças a Deus aí, pousei a... 0% de bateria. Mas deu pra fazer esse... Esse Mini FPV aí. Esse vídeo de exploração, hein. Espero que você tenha gostado aí do vídeo. Foi um susto, né. Mas o primeiro susto aí do Mini... Nunca tinha tomado nenhum susto com ele aí. Tomei hoje. E espero que você tenha gostado. Curte o vídeo aí. Se inscreve no canal. E deixe seu comentário aqui o que você achou do vídeo de exploração do Mavic Mini. Beleza? Até mais. Até o próximo.